Nunca pare de pensar, nunca pare de lutar Hoje é um novo dia Caio em D.K. na área A semana tá corrida Tamo indo pro estúdio Que hoje tem muita coisa pra fazer Manutenção de equipamento Duas reuniões E a gravação do Timbrada O que você tá fazendo, mano? Tô etiquetando aqui as flanelinhas Porque, pô, a crise tá foda Os caras não perdoam nem flanela E você, o que você tá fazendo com a sua flanelinha? Eu tô passando um WD-40, né? E quanto custa um WD-40, mano? Ah, não sei isso aqui Os caras tão levando tudo, se não tiver nome Acabamos de chegar aonde? Aqui no Show Livre Galera, vai começar a gravação do Inbox Aqui no Show Livre Se liga, preparação Toda a produção aqui Hoje eu tive nos dias O Show Livre é uma das maiores plataformas de música Pra artistas independentes Eles tão fazendo um projeto Pra arrecadar uma grana E se manter nessa cena maluca O link tá aqui Pra você dar uma força e ajudar Aqui é o escritório da OneRPM Distribuidora digital Eles que cuidam Todas as nossas músicas online A galera aqui no trampo Só fingindo, né? Não trabalha, na verdade Vai falar a verdade Olha pra mim! Agradecemos o convite do Instinto Show foda, hein? Puta show, parabéns CD lançado Muito sucesso Tamo junto No De Carona Cês assistem tudo Então, vou fazer uma tatua aqui agora Sinistrado Como pode ser Tatar exatamente do jeito que eu queria Valeu, galera É, eu te garanto que é bom É, eu te garanto que é bom É, eu sou muito feliz Que sem impressar Não tenho tempo Que falta em cima do lugar Que paga todas as minhas Todas as casas do eu Só mais uma filha pra jogar Sem vida Essa língua Vou fazer um tempo Que não sei Que não sei Que não sei Que não sei É, eu te garanto que é isso Que não sei